A legislação brasileira protege os bens de uma pessoa que não podem ser penhorados e leiloados para pagar dívidas. Ela tem o direito de viver dignamente, mesmo endividada. Os bens indispensáveis para o funcionamento de uma microempresa e empresas de pequeno porte também não podem ser penhorados para saudar a dívida de um proprietário. Quebrar, falir ou fechar as portas por falta de equipamentos ou produtos não interessa a ninguém. Com os bens protegidos, as atividades não ficam prejudicadas e a empresa continua em funcionamento para saudar os débitos. Menos burocracia e mais oportunidades. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania.